Então galera, começando mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente está se preparando para subir a Serra do Corvo Branco. A gente vai subir com a Olivia, vamos levar uma barraquinha para a gente ficar lá em Urubici. E o Hulk, onde a gente vai deixar ele, Renan? A gente vai deixar ele lá na minha avó, a vó Lindaura. É, ele vai passar uns dias lá com a vovó, na casa da vovó. E por que nós não vamos de Popeye, galera? Porque como é só dois dias, nós temos que subir a serra e o pior de tudo, uma serra tensa pra caramba que a gente nunca tinha subido. É a primeira vez que a gente vai subir, por isso que a gente vai de carro, até porque a gente quer subir essa serra, porque como o Popeye dizem que a experiência não é muito agradável. Vocês vão acompanhar aí, vão ver que o perrengue é, pelos relatos aí que o pessoal fala, é uma serrinha bem tensa. E também como a gente vai ficar poucos dias, a gente também tem a opção de sair com a barraca. Amanhã de manhã cedinho, estamos na estrada de novo, pelo menos pelos dois dias. Vamos embora! Amém. 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 E aí, tem coragem de vir de Popeye aqui? Não, não passa dois carros aqui, meu amor. Dois carros passa, agora um carro, um caminhão, aí fica difícil, né? Olha pra baixo, né? Acabe a gente ali, meu amor. A Fernanda tá perdendo, ô. Oi, estradinha, hein? Acho que nós vamos passar lá no meio, amor, lá, ó. Eu acho, né? É porque ela tá subindo ali, ó. Dali ela faz a volta pra lá, depois de volta pra lá, ó. Dá pra ver os postes lá, ó, lã. Né? Que o Popeye não ia ser fácil. Não. O Popeye não ia ser mais tenso. Por isso que a gente nunca veio com o Popeye. Não que ele não sobe, mas dá mais medo. Subir e sobe, né? Olha os porcos jogando lixo aqui, Renan. Olha ali. Garrafa, latinha. Barrancão, hein, cara? Tá doido, né? Imagina se nós encontrarmos um caminhão descendo aí, hein? Aí ferrou. E agora? Se a gente quer fazer xixi, vai aonde? Não vai ali no carro fazer xixi? Não, vai ali no mato. Vai fazer xixi aí no mato, ó. Oi, misericórdia. Ah, acostumada com o Popeye, é? Bora. É, galera. Eu acho que é tralhão aqui. Nós não estamos mais acostumados, né, Renan? Com tanta tralha. Eu estou com... 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 Enjoo? É, isso também. Eu estou com um travesseiro Embaixo da cabeça E outro em cima. Bora. Calaço no meu foco aqui, ó. Segura. Olha aqui. Não. Dá-lhe, papai. Dá-lhe, papai. Dá-lhe, Olivia. Dá-lhe, papai. Dá-lhe, papai. Aqui é onde a gente vende a pia, ó. Aqui na pedra, Renan. Aqui, ó. Vem aqui. Segura. Segura, pia. Não existe daí. Não tem nada aí, amor? Então que vamos. Chegando. Não, não. 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 Não tem onde se perder. Só tem uma estrada. Eu acho que eu ando caindo carro aí, ó. Não tem nada aí? Não. Pode ir. É aqui que a gente vende a pia. É aqui que a gente vende a pia. E a fenda? Chegamos. Subiu. Vamos parar lá em cima agora. Listo. Conseguimos subir. Todos os dias que a gente já veio aqui no Corvo Branco, apesar de estar nublado, hoje foi o melhor dia. Porque não tem vento e não tá aquela neblina, né? Tá lindo. Dá pra ver bem o corte, ó. Sabia que o pai ajudou a fazer esse corte de pedra aqui, Renan? O teu pai é da era do dinossauro. Com a picareta? Em 1850. O pai veio com a picareta aqui e ajudou eles a cortar essa rocha aqui, ó. Olha aí. Imagina como é que os caras fizeram isso aqui, Renan. A picareta ainda. Isso daí deve ser velho. Próxima vez eu quero trazer um rapel pra nós subir lá em cima. Não, se eu já tenho medo de altura. Aí que eu vou fazer um rapel. Esse menino tá virando Nutella, cara. Tu não tá mais roots como tu era antes. Perdeu a prática de aventureiro. Tá com medo da serra. Tá vendo? Ela se formou um monte de coisa por causa da água escorrendo nela. Olha só. Imagina quantos anos essa água não tá escorrendo ali pra ela fazer isso aí. Loucura, loucura, loucura no caldeirão. Agora subidinha, agora é pra suar, né, Renan? Galera, aqui pra pegar o autorização pra ir no Morro da Igreja, ó. É bem aqui no ICMBio. Praticamente no centrinho de Urubici. A André vai lá agora. Vai lá pegar. Mas detalhe, tá? Tem que fazer pelo site primeiro. E daí depois de fazer pelo site lá, daí vem aqui e pega a autorização. Primeiro faz a inscrição lá pelo site. E aí depois vem aqui e pega a autorização. É gratuito, não paga nada, mas tem que fazer esse procedimento aí antes de ir lá no Morro da Igreja. Essa autorização é por veículo? Ah, é por veículo a autorização? Uhum. Apesar de que a gente informa quantas pessoas que vão estar no carro quando a gente preenche ali o formulário online, mas quando tu vai pegar a autorização é uma por veículo. É, e é porque tem que ter autorização porque lá tem o negócio do exército, da aeronáutica, alguma coisa assim, nós vamos mostrar pra vocês a hora que chegar lá. Deixa eu colocar um álcool na mão. Fetácleo e álcool nessa mão aí. Como diz o Beto, se tiver um copinho também vou tomar um golinho. Galera, o Morro da Igreja fica afastado da cidade um pouco. Eu acho que deve dar uma média de uns 20 km daqui lá. E daí sai aqui do centrinho, da onde a gente pega a autorização e vai sentido Morro Branco, Corvo Branco novamente. Então a gente vai voltar toda aquela estrada até chegando quase lá no Corvo Branco de novo. Corvo Branco de novo. Caminho até lá no Morro, galera, é subida, mas é tudo asfaltado, né? E aí a gente vai passar aqui e entregar aquele bilhetinho ali pro pessoal na entrada ali. E é tudo asfaltadinho aqui, ó. Estradinha bem boa. Só que é um subidão, hein? E aí, tá rolando um churrasco aí, ó. Pessoal do exército. Cheio. Aí sim, né? Cheio natiço, as lombrinhas. Mas as lombrinhas chegaram a se debater agora. Fome, Renan? Fome nada, acabou de comer uma coxinha. Acabou de comer, fazendo um lanchinho, agora... Aí churrasco é churrasco, não adianta. O cheiro mata. Bom dia, doutor. Só aguardar um pouquinho, que lá em cima tá um pouco cheio. Tá cheio? Aí tá ligado, senhor. Ô, beleza. Galera, é bom ficar ligado na questão da autorização. Acabamos de ver um grupo de motoqueiros tendo que voltar lá no centro pra pegar a autorização. Porque, infelizmente, a autorização fica lá no centro e o negócio fica aqui. Então, tem que ficar ligado nessa questão aí. Aí como já mudou, galera. O tempo lá de baixo e aqui pra cima, ó. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada, Renan. Que coisa de louco, hein? Alguns quilômetros de distância aí já mudou totalmente. É, a montanha, né? Subindo a montanha já deu pra... Já deu pra... Rapaziada, e o bagulho ficou gelado. Pensa num bagulho gelado, né, Renan? É. Tirei uma desculpa do tudo, Renan. Nossa senhora, que friaca. Já vamos subindo, já vamos subindo. Ih, ferrou, não dá pra ver nada. Olha isso. Cuidado as poças aí, Renan. Olha as pocinhas aí, ó. Olha lá, Renan. Olha lá que coisa mais linda aqui, Renan. Vamos ter que ver aquelas imagens antigas agora. Nossa, que serraçãozinha, cara. Não basta ter serração ainda, tem que ser fria. Gelada. Parece que abriram a geladeira lá do Polo Norte. Vai descendo com cuidado. Pois é, galera. Que pena que não vai dar pra mostrar pra vocês aí. A gente vai colocar umas imagens. Vou tentar achar alguma coisa na internet pra mostrar como que ia lindo aqui. Mas é muito bonito. Lá tem um sindacta, lá um negócio, eu acho que dá previsão da meteorológica, alguma coisa, da aeronáutica. Não sei direito. Eu vou pesquisar e vou colocar pra vocês aí. E aqui faz parte do Parque Nacional de São Joaquim, de Santa Catarina. É gigantesco esse parque e essa parte aqui também faz parte do parque. A gente vai falar pra pegar nossas máscaras, porque tá dizendo que eu uso obrigatório de máscara aqui no Mirante. Rapaziada, vocês não têm noção do frio que tá saindo aqui dentro. Do frio que tá saindo aqui dessa beirada aqui, ó. Meu senhor amado, cara. Já pensou, Renan? De madrugada, nós sentados aqui, ó. Hã? Gente, é esse julho. Nossa senhora, cara. Mas é frio. Olha isso. Tá vindo um negócio aqui gelado demais. Isso aqui é muito lindo, mas agora não dá pra ver nada. Não fica se esfregando nas coisas aí, cara. Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira. Ah, foi feito em março de 2020. A gente não tinha visto ainda essa parte aí. Sindacta. Não, e aí tu pensa assim, né? O cara vem assim, lá de longe, chega aqui, anda tudo, tudo, né, Renan? É. Sobe a serra e só vê a serração. É pra acabar com o galdério. Tá ali que é o controle da aeronáutica. Ih, cara, vamos aqui bem pela beiradinha pra não molhar o pezinho, tá, Renan? Por cima aqui, ó. Vamos lá, pra que ela vê aquela placa lá. É daqui que dá pra ver, Renan? Aqui não tem neblina. Vai pela grama, pela grama, não pelo pantano. Ah, não subindo. Aqui, ó. Não vai muito na beirada aí, hein? Aqui. Ó, é aqui que eu não lembrava, Renan, que tava escrito aquele dia. Ó, você está no Morro da Igreja, 1822 metros de altitude, no coração da Serra Geral. Aqui foi registrada a temperatura mais baixa no Brasil, menos 17,8 graus. Em 29 de junho de 1996. O Morro da Igreja é considerado o local mais frio do Brasil, sendo o lugar habitado mais alto da região sul. Olha aí, o mais alto da região sul. Que massa, né? Aqui, galera, bem daqui, assim, nós teríamos uma vista da pedra furada. Agora não dá pra ver. Agora se tornou a furada da pedra, né? Porque não estamos vendo nada. E ali a gente estava lendo que essas pedras aí, desse morro, é basalto. Que formou pelo quê, Renan? Pela lava. Lava. Isso, a lava que tinha aqui há muito, muito tempo atrás. Mais ou menos assim a história, né, Renan? É. E ferrou-se, cara. Isso aí. Agora vamos fazer assim, ó. Nós descemos de carro e tu desce de bicicleta. Pode ser? Pode ser. Pra descer é fácil, cara. Vai só segurando no freio e vai embora. E agora a gente vai lá conhecer o campo da família Catarina. E pra mim... E porque também eu quero brincar muito com o Rafinha e com a Carol. Mas esse é assunto pra outro vídeo. E se você chegou até o final desse vídeo, deixa aí nos comentários a palavra Corvo Branco. Tchau! 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 Tchau!